Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Bom, nesse vídeo vamos falar a respeito de como eu faço para proteger os meus lucros do NFT, né? Se você joga aí qualquer jogo NFT, né? Seja na rede Binance, na Binance Smart Chain ou em outra rede aí, muita galera fica meio assim, tá? E aonde que eu deixo esse... Por exemplo, aqui o CCK que eu produzi, né? Tem 250, eu vou vender 200. Em qual moeda eu deixo para não perder valor ou em qual moeda vale mais a pena para mim trocar, né? Para ter um retorno melhor. Então, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje, beleza? Antes disso, aqui no canal nós vamos falar sobre ganhar dinheiro, sobre magital, sobre finanças, sobre investimento e também sobre jogos NFT. Então, eu peço para você dar um like no vídeo, se inscreva no canal aí e ative o sininho. Já comenta aqui embaixo o que você vai achar desse vídeo, né? O que você está achando aí do vídeo. Dá uma comentada aí embaixo que ajuda muito o canal a crescer também. Então, como mencionado, né? Hoje vai ser um vídeo aí mais específico falando sobre essa questão de você pegar o token que você produziu num jogo NFT e tentar proteger esse valor que você vai ter ganho, né? Por exemplo, no meu caso aqui eu vou vender 200 CCK. Então, olhando aqui está R$1,03 a cotação nesse atual momento. Está R$1,02 agora. Então, está com uma queda o CryptoCars. E aí, em qual moeda eu defendo, Lucas? Então, você pode ter aqui várias opções. Tem uma galera, por exemplo, nesse atual momento, 14 de janeiro, boa parte da galera está... Como o Bitcoin está em queda, né? Esse pessoal procura, geralmente, colocar em o quê? Em dólar. Então, manter em dólar. Como é que se manter em dólar aqui? Você vem e procura o USDT, que é o dólar. Tether USD, né? Dólar. Aí você iria vir aqui, né? E trocaria, por exemplo, seus 200 CCK por dólar. Tá? Trocaria aqui pelo dólar e pronto. Certo? Então, essa seria uma opção que a maioria do pessoal, quando o Bitcoin está em queda, coloca em dólar. Uma outra opção seria se você verificar, por exemplo. Vamos supor que o BNB, tá? Vamos supor que eu quero trocar em BNB. Lucas, eu quero acumular BNB para ter na minha MetaMask, para entrar em outro jogo ou para taxa. Ok? Pode trocar por BNB, não tem problema nenhum também. Ok? Mas, o BNB, ele vai dar uma oscilada maior. Qualquer token que não seja o dólar, vai oscilar muito mais. Seja para cima ou para baixo. O dólar, ele oscila muito menos. Por isso, tem muita gente que gosta de deixar em dólar. Certo? Muita gente gosta de deixar em dólar. Porém, eu, Lucas, nesse vídeo, eu vou fazer aqui a troca dos meus 200 CCK por Cake. Lucas, por que que tu tá trocando por Cake? Porque eu acredito nessa moeda aqui, que é a Cake, tá? Eu tenho ela para o longo prazo, aonde eu faço staking, staking de Cake, né? Ou seja, eu pego as minhas cakes, deixo ela em staking, e aí ela vai me render uma quantidade maior de cake, né? Então, é um stake aí de criptomoeda. Então, eu vou trocar aqui pelas cakes. Para mim, né? Para eu, Lucas, é mais vantajoso, né? Como a cake tá 11 dólares e 13, eu vou trocar e pegar em cake, tá? Se a cake tivesse a 15, aí provavelmente eu iria ver para pegar BNB ou dólar, né? Então, tem essa questão da variância, ó. Deu errado, tá? Então, eu vou clicar aqui em swap novamente para fazer a troca. Vou confirmar o swap. Opa, precisamos aceitar aqui. Vou confirmar. Eita! Confirmar o swap. Vai pedir para confirmar aqui novamente, aqui no canto. Então, eu, Lucas, vou trocar aqui por cake, tá? Mas fica a critério de cada pessoa. Por exemplo, a BNB, nesse momento, está... Deixa eu abrir aqui a Binance, tá? Vou colocar em close. Tá fazendo aqui. Vamos ver se já dá o confirmado aí, ó. Confirmou, então. Confirmar a troca, beleza? Vamos vir aqui na Binance. Vamos colocar aqui BNB. Tem muitas pessoas que gostam de trocar, né? Seja o seu token CryptoCars, CryptoPlanet, Zodix, qualquer token que tem de jogo, né? Na rede, lá, Binance, Smart Chain. A galera gosta muito de trocar por BNB, né? Não tá abrindo. A galera gosta muito de trocar por BNB, porque geralmente movimenta BNB, né? Lá na carteira da MetaMask. Então, vamos botar aqui BNB, BNB, BSUD, né? Dólar. E vejamos que ela tá... BNB, nesse momento, 480 dólares. Com um leve aumento, tá? Aí, se você pegar aqui, tirar o zoom do gráfico, tá? Você tira um pouco o zoom do gráfico, você verifica que... Ela chegou a bater aqui 662 dólares há pouco tempo atrás, né? Ouvindo um pouco mais pra baixo. 600 e poucos dólares foi em... 8 do 11, ó. Novembro. Novembro. Estava numa alta bem grande, ó. Aí teve a queda, o Bitcoin caiu muito. Ela teve a queda que ia até 414 dólares. E agora tá recuperando pra 480 dólares. Então, tem uma oscilação muito maior em BNB, em Cake, em qualquer outra criptomoeda que você troque os seus tokens do jogo, né? Agora, eu não quero ficar... Eu não quero ficar dentro dessa oscilação. Troca por dólar, certo? Troca por dólar. Agora, não. Eu acho que a... A BNB tá num valor aceitável. Tá numa queda. Tá interessante. Eu acredito que o BNB vai subir. Eu quero trocar por BNB. Beleza? É uma estratégia também. O que eu acabei de fazer com vocês aqui, que eu fiz a troca, foi por Cake. Por quê? Porque eu acredito que a Cake, no longo prazo, ela pode retornar pro patamar de 25, 30, 50 dólares. Num patamar de longo prazo. Esse longo prazo, pra criptomoeda, pode ser um, dois anos, em média. Então, eu acredito que até o final do ano, desse ano de 22, ou final do ano de 23, ela pode ir pro patamar de 25, 50 dólares. Então, como eu acredito nessa criptomoeda, e ela tá num valor bem aceitável pra comprar, eu preferi trocar aqui por Cake. Pra acumular Cake. E ainda por cima, né, eu também pego e faço Steak in the Cake, né? Vou fazer um adicional aqui pra vocês no vídeo. Vou vir aqui em Pulse, tá? Vou mostrar aqui as Cakes que eu tenho na PancakeSwap, né? Lembrando que você pode fazer Steak in the Cake em várias outras plataformas. Uma delas muito boa que é a Binance, né? Que é bem mais seguro. Então, aqui eu vou demonstrar a minha parte que eu tenho aqui em Cake, na PancakeSwap, tá? Por exemplo, você vê aqui que é 64% ao ano. Então, você que tiver 10 tokens de Cake, você vai receber 6.4 tokens de Cake em um ano, né? Então, aqui eu mostro o valor em dólar que eu tenho. Aqui, quanto rendeu no último mês, né? Que eu fiz essa compra aqui no último mês e coloquei aqui em Steak. Então, por isso que eu utilizo o Cake, né? Eu acho ela muito boa. E até eu vou vir aqui mostrar pra você, ó. Por exemplo, você pode colocar 30 dias e fazer uma simulação, né? Por exemplo, coloca como se fosse 100 dólares. Tá rendendo como se fosse 4.13% ao mês, tá? E aí, tem também a Cake lá na Binance. Na Binance, se você conseguir pegar pra 90 dias, veja bem, colocar Steak lá pra 90 dias, você faz 4.05% ao mês. Então, é um rendimento muito bom. Ah, Lucas, mas o que que acontece com a Cake, né? O que que acontece é que quando você faz um Steak, ela vai poder oscilar pra menos, pra mais, você vai acumulando mais tokens, né? Se eu acumular mais tokens, ele é interessante pra quem acredita no projeto e quer acumular cada vez mais tokens, certo? Esse vídeo aqui não é sobre o Steak, né? Era mais pra falar pra você. Em troca, né? O que que você vai trocar os seus tokens que produziu no jogo NFT, em qual moeda você vai trocar. Se você quer menos oscilação, troca em dólar. Se você acha que o BNB tá numa baixa e acredita no BNB, troca por BNB. No meu caso aqui, eu achei o Cake em baixa, troquei por Cake e assim por diante, beleza? Então, fica a critério de cada um decidir o que fazer. Mas, se você quer ter a menor oscilação possível pra manter, digamos assim, o seu poder de compra, você pode acumular em dólar, beleza? Então, o vídeo de hoje é isso, certo? Não vou alongar muito. Peço pra você dar um like no vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho. E responda nos comentários o que você achou sobre isso. Você prefere trocar os seus tokens de jogos que você ganha por BNB, por dólar, por qual outra moeda? Escreva nos comentários que você tá lendo todos eles e respondendo todos vocês, beleza? O vídeo de hoje é isso. Um grande abraço e eu lhe vejo no próximo vídeo.